Música Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é Tigurso, seu amigo desenhista Tudo bem pessoal? Olha só, hoje estamos atendendo a um pedido também de um dos nossos fólogos Ele pediu para desenhar essa Belina Olha como era a frente da Belina A Belina, ela era a perua do Corcel 2 A Ford, ela lançou o Corcel 1 e o Corcel 2 O Corcel 1 teve algumas modificações E aí, na época que a Volkswagen mudou o Passat A Ford passou à frente da Volkswagen e fez o Corcel 2 Eles são muito parecidos Foram muito parecidos na época E... Enfim Vamos desenhá-lo Vamos lá Uma característica Desses carros Desses carros Que é muito interessante É... Que eles É... Eram muito parecidos Esse Corcel 2 vai ser um Corcel 2 assim... É... Que ele é um Corcel 2 Desculpa O que que é um Corcel 2? Ele se eleque Ele se eleque É que eu não vou pensar muito não Tá... Tá... Vou ficar me... Não é acabando Está na cena Esses corcéis Dois são interessantes Porque outro dia eu estava aqui Desenhando até uma Uma variante dois E eu até comentei Que o para-choque era parte cromada E parte em borracha Era parte cromada Esse aqui então tem um pouco mais de borracha Porque ele tem essa partezinha aqui Que é a borracha Que tem mais borracha aqui Ele tem uma partezinha Do para-choque Que é borracha Essa daqui E isso aqui é borracha também É Esse aqui tem uns Uns faroletes Vou colocar Faroletes Farolzinho de dinheiro Vocês notem Que eu estou utilizando A régua aqui para Ajustar aqui bem É porque as linhas do carro São retas mesmo As linhas do carro São todas retas É porque as linhas do carro Estou utilizando Essas são retas O segundo é Ford Né Isso é um Ford E é tudo Olha só que interessante Aqui tem uma barrinha de borracha aqui do lado Nessa época, à medida que os carros foram ficando mais modernos, eles iam ficando mais emborrachados Era como se a borracha fosse o ícone da modernidade Aqui tem uma barrinha de borracha, eles iam de cá E aqui, aí colocava os carros E agora? A gente pensa que é certo A verdade é que não parece ser tão rente, né? Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, eu vou secando o olho, né? Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui A gente desce um pouquinho o ângulo aqui do para-brisa e ele fica melhor Aqui, 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 aqui é cromado Hoje, eu estava, outro dia eu estava vendo um carro na rua Não me lembro se está no Citroën, Renault, o que for Eu sei que o carro é só cromado Normalmente cromado É por isso que eu tenho a sensação que qualquer dia a gente vai ver os carros com banda branca É por isso que eu tenho essa sensação Isso tudo vai voltar E que aí alguém vai virar e vai dizer, como os carros eram assim? Tão cromados Tão cromados É mais ou menos como você se perguntar Por que as pessoas se deixam dessa ou daquela forma Né? Em tal época Umas coisas parecem tão absurdo Tão cromados Esse macete é o macete que a gente costuma utilizar com tinta, que eu estou utilizando aqui com grafite, a gente costuma utilizar com tinta. Aliás, eu vou te ensinar o macete, você que esteve até aqui assistindo o desenho, vai ganhar um macete. Está vendo a régua como ela é? Pois é, se você for riscar com uma hidrográfica, vira régua, porque aí essa parte, essa partezinha aqui, ela não vai tocar no papel junto com a tinta e não vai borrar. É só você virar a régua do outro lado, se você for riscar com uma hidrográfica. Esse é o macete, para quem viu o filminho até o fim. Mas aqui nós não precisamos, porque estamos com, justamente com, estamos lidando com grafite. aqui, vamos lá, vamos lá, mais um pouquinho aqui, que a gente chega no final desse festival nacional da borracha, raja borracha, porque a borracha, ela foi tomando conta, do, ela foi tomando conta, assim, do desenho dos paraxotes. Um belo dia, apareceu o carro com um paraxote todo de borracha, hoje você nem enxerga o paraxote. Ah, aqui, isso aqui já não é borracha não, isso aqui eu acho que era pintado. Isso aqui era pintado mesmo. Dá um caráter, esportivo, né. Na verdade, nessa época, o preto, ele era uma coisa de moda, assim. que era pintado mesmo. Eu me lembro que tinha um amigo meu, o misturador também, que os modas na cara dele eram todos os prêmios. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Estamos chegando no final. Desenhos, finalmente. E chegamos no final. E... Cá está o nosso feliz proprietário desta linda delina. A abelina, desenho nacional, design brasileiro. Ela pertence a uma época. Onde os carros do Brasil podiam ser até chamados de carroças, mas eram desenhados aqui mesmo. Então eles tinham seu desenho próprio. Eu não sei como é hoje, mas eu acredito que não seja como era hoje. Aqui pessoal, abelina, uma abelina feliz. O cara está voando comigo. E é isso ai gente, essa é a nossa abelina de hoje. Nosso carro de hoje. Nós estamos desenhando uma abelina. E nós estamos ainda em março de 2015. Ó, eu espero que vocês tenham gostado. É a abelina que deu para fazer hoje. Deixa eu dar uma... Um arremate bobo aqui. Será que vai ficar legal? Está bom? Um arremate bobo aqui. Essa é a nossa abelina de hoje. Nosso fórum de abelina. Se você gostou, compartilha Ajuda esse canal a crescer Você também pode mandar sugestões Você pode nos ajudar Sugerindo coisas legais Tá bom? Um abraço E se gostou, deixe o seu like Tá? E bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é Tiburcio, seu amigo deseísta Tchau, fiquem com Deus Tchau, tchau